Uma produção Mercurius Hallocasting para ator filme título Love Story. Duração filme Ores Ida Hove Alun. A assistente diretor Mercurius Filme, Silvestre Iun, afirma. Equipa Produção decide fazer filmagem Ida Dili. No Movisi, o objetivo promove o turismo timor-leste e o mundo lhe o que se filme refere. No Movisi, o objetivo promove o turismo timor-leste e o ator-leste e o ator-leste. No Movisi, o objetivo promove o turismo timor-leste e o ator-leste e o ator-leste. No Movisi, o objetivo promove o turismo timor-leste e o ator-leste. No Movisi, o objetivo promove o turismo timor-leste e o ator-leste. Verónica Barros e Lidia Martins. No Movisi, o objetivo promove o turismo timor-leste e o ator-leste. No Movisi, o objetivo promove o turismo timor-leste e o ator-leste. No Movisi, o objetivo promove o turismo timor-leste e o ator-leste. Obrigado.